Olá, Sérgio! Uhul! Tá, família? Agora tá com o moiú. Quer alguma coisa, Sérgio? Nada? Família, não quero nada, hein? Matas Pares, Sérgio Matasim, com a família. Tchau, tchau. E, garoto! Uhul! Beleza, ele me deu um bônus. Dois, amigo. Hum, ela faz curva. Aí, garoto! Muito bem! Ah, moleque! Aí sim! Olha! Olha praquilo, hein? Vocês viram aí? É fraco não! Ah, biquitio! Não, era isso que eu queria. É fraco não. Ah, é fraco não, é fraco não! Não, eu vou arra! Não, eu vou arra-ra. Não, eu vou arra-ra-ra-ra e fraco não. E aí? Ah, melhor. Senta aí, gatinha. É nóis, nóia. Uhul. Amor, eu falei, já comei bastante. Ah, mas como é que eu vou comer jogando aqui? Sei lá, deixa lá, deixa num cantinho aqui. É, porque depois eu pego, então, porque agora não dá. Qual é a minha situação, mãe? Câmara, taco e como é que... Eu não sou o querido Homem-Aranha que tem muitos braços. Eu já faço miséria com o que eu já tenho, que Deus me deu? Hum, é, é pra tchutchuca passar, Fifi. Amiga, tá um ninho de pato aqui, viu? Tá um ninho de bolas que eu vou te falar pra você. É terrível. Terrível. Marlinha. Marlinha, as bolinhas não tão me ajudando, viu? Olha. Peço deixar o meinho ali, ó. Tá tudo jeito. Ó, borrachinha boa, hein, família? As borrachinhas, as bolinhas batem e voltam. Boa demais. Fala sério, mano. E aí? Tá louco. Tá louco, mano? Você é doido, mano? Thank you. Uma bola bônus. Qual que sai? Seis. Bom livro. Deixa eu pegar. Fica no livro aqui. Galera Ô galera Está valendo Você já vai fazer a limpa aí Olha lá família De olho no lance Marjão Uhul Ah garoto Manda ali bem Que mal tem Beleza família Vamos lá Marjão Olha família Olha Olha só mano É família Vai pensando aí vai Está pensando que o menininho é É terrível Vamos lá família Ah valeu Ya Uhul É galera Pensando que o menininho na mata O menininho é bonzinho Esse menininho Vai ver Então cara Pode arrumar um pote desse É Hoje é o dia de Sérgio Olha 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 pra isso Olha pra isso Beleza Beleza Olha lá De olho no lance E Olha Família Olha O que que ele fez Olha 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 Obrigado. Aí, meu filho. Chance, chance, hein? Aí, garoto! Duas de neto! Olha, vai vingar mesmo, hein? Isso!